Deus lá no Salmo 138, Salmo 138, Salmo 138, Salmo 138, Salmo 138. À medida que você encontrar, coloque-se de pé, por favor. Salmo 138, Salmo 138. Nessa noite eu vou pregar para você nos dois últimos versículos, Salmo 138. Salmo 139, Salmo 138. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras de suas mãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos humilhamos diante de ti. Pai, ninguém se pode comparar a ti em glória, honra e louvor. E nós estamos nesta noite aqui para te cantar louvores. Parabéns dizer teu santo nome. Para te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Pedimos-te, Santo Espírito de Deus. E glorifiques o nome do Senhor Jesus nesta igreja. Obrigado por que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Grandes coisas, Deus, ó Pai, que nos deixam perplexos. E grandes coisas, Deus, que vão muito além do nosso mérito. Porque se o Senhor fosse tratar-nos conforme nossas murmurações, Senhor, ou conforme os nossos pecados merecem, nós estaríamos totalmente alijados de tua preciosa presença. Mas muito obrigado porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. E nós te exaltamos, ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores, nesta noite. Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor quebrante o nosso coração. O Senhor é Deus, a palavra é do Senhor. O poder é do Senhor. Deus, quem tem o poder de mudar os corações é o Senhor. Quem tem o poder de trazer consolo é o Senhor. Então, Senhor, lava cada um dos que aqui estão no sangue de teu filho Jesus Cristo. E, ó Deus, que nada nem ninguém façam separação entre o Senhor, nosso Deus e nós. Mas que a tua palavra nos ache, Deus, ó Pai. E que o Senhor revele, Deus, o teu cuidado, a tua bondade, o teu amor para conosco, como indivíduos, como famílias, como igreja do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso coração e reaviva a nossa alma enquanto lemos a tua palavra. Pai, eu quero te dizer para o Senhor que eu sou um pastor nota zero, Senhor. Porque o Senhor é Deus e a glória pertence ao Senhor Jesus. E eu quero, Deus, nem dizer que a nota zero é menos infinito, ó Deus, ó Pai. Porque o nosso pecado ofende a tua santidade. Mas vem a justiça de Cristo, que é um depósito, ó Deus, de valor infinito. E agora o saldo é infinito. E agora o Senhor nos olha com amor. E é como filhos que nós nos aproximamos de ti. Derrama, Deus, tua unção sobre nós. Aquece o nosso coração. E enche-nos de fé em ti, Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Pode sentar. No Salmo 27, irmãos, Davi diz. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu não sei se você já se sentiu desamparado por alguém, meu irmão. Alguém que você amava. Alguém com quem você caminhava. Alguém com quem você acreditava. E, de repente, amado irmão, essa pessoa atua de maneira totalmente contrária. Eu não sei se você, quando pequeno, sofreu o abandono de um pai que deixou o lar e você nunca mais viu. Eu não sei se você foi objetivo da traição de um cônjuge em quem você confiou, em quem você depositou a sua esperança para um relacionamento de bênção. Eu não sei se você, meu querido amigo e irmão, foi traído no seu trabalho por um amigo em quem você confiava. Mas, meu irmão, muitas vezes, nesse mundo, nós vamos ser feridos por aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos num mundo de pecado, amados irmãos, num mundo caído. E, muitas vezes, nós seremos machucados. E tudo o que acontece, muitas vezes, de errado no nosso país, nós somos prontos em atirar nos políticos. Mas é fruto das atitudes de cada um dos indivíduos dessa nação. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, irmãos, historicamente, quantos pais sem filhos existem no nosso Brasil? Quantos filhos sem pais, não é verdade? Quantos adultérios, quantas traições, quantos filhos criados de qualquer maneira? Pessoas, amados irmãos, ferem pessoas e pessoas sofrem. E, por isso, Davi diz no texto que eu citei, que há pais e mães que desamparam os seus filhos. Mas, quando você crê no Senhor, você precisa saber que, ainda que seu pai e sua mãe te desamparem, o Senhor te acolherá. E, nesse salmo maravilhoso que nós lemos, nós encontramos o rei Davi dando graças a Deus com todo o seu coração, cantando louvores a ele, prostrando-se no seu santo templo, louvando o seu santo nome, porque Deus é misericordioso e exaltou sobre todas as coisas a sua palavra. Davi louva a Deus, irmãos, porque, quando ele clamou, o Senhor respondeu as suas orações, e ele diz que gente e povos de todas as nações da terra que ouvirem a palavra do Senhor, louvarão o nome do Senhor e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a sua glória. E ele diz, irmãos, no versículo de número 6, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece. E aí, amados irmãos, ele vai dar o exemplo da sua vida como alguém que se humilhou em momentos de dificuldade, de luta e dor, e não foi desamparado pelo Senhor. O salmo, nesses dois versículos que quero pregar para vocês, nos apresenta esse Senhor maravilhoso a quem servimos, que deu Jesus da cruz em nosso lugar. E ele se revela, aqui, amados irmãos, como o Deus que não nos desampara. Davi termina o salmo no versículo 8, dizendo, não desampares as obras das tuas mãos, falando dele como servo de Deus, como alguém criado por Deus, como criatura, mas como nova criatura, salva, transformada e redimida pela obra do Redentor, que viria em sua própria família, o Senhor Jesus. E Davi aqui, então, irmãos, nesses dois versículos, nos apresenta o Deus que não nos desampara. E, em primeiro lugar, ele nos diz, irmãos, que o Deus que não nos desampara é o Deus que nos reaviva. O Deus que não nos desampara é o Deus que nos reaviva. Vamos ler o versículo 7, na primeira parte? Ele diz, se ando, vamos lá comigo? Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Vamos ler de novo? Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Irmãos, muitas vezes as nossas lutas são tão grandes que nós vamos entrando num processo de tristeza, de angústia. Irmãos, que chegamos, muitas vezes, a nos deprimirmos. Um dia desses, um amigo meu me mandou uma mensagem dizendo que estava passando por tanta tribulação que estava em síndrome do pânico. Não conseguia ver ninguém. Estava entrando em desespero. Mas, irmãos, o crente passa por lutas. Mas o salmista disse, se tu, se eu ando em meio à tribulação, a ideia de tribulação é aperto aqui mesmo. Olha aqui para você ver, tu me refazes a vida. A expressão para refazer a vida no hebraico vem do verbo raiar, que significa que Deus literalmente restaura a nossa vida. A expressão aqui no hebraico, irmão, significa literalmente que Deus nos ressuscita, que Deus nos levanta, que Deus nos anima, que Deus é o Deus que nos reaviva, que revitaliza o nosso coração, que revitaliza a nossa alma. Quando pais, mães, amigos, pessoas em quem confiamos, nos desamparam, a palavra diz aqui, amados irmãos, que o Deus que não nos desampara, reaviva a nossa alma. É por isso que o salmista, no Salmo 119, 88, olha dizendo, vivifica-me conforme a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Davi sabe, irmão, que se Deus o vivificar pela sua misericórdia, ele vai conseguir se levantar e ser fiel a Deus e guardar a sua palavra. No Salmo 119, 25, ele diz, abatido até o pó está a minha alma. Ele diz, eu estou deprimido, eu estou esmagado no chão. E ele ora a Deus, vivifica-me segundo a tua palavra. Amados irmãos, o Deus que não nos desampara é o Deus que nos reaviva. Talvez, meu irmão, você está aqui nessa noite, está vivendo um momento de grande angústia, um momento de grande luta, um momento de grande dor, um momento de grande aflição, mas eu quero lhe dizer que Deus é o Deus que reaviva o seu coração. Coragem, meu irmão, em nome de Jesus. levante-se, creia o Senhor Deus Jesus na cruz por você. E a grande prova de que ele não vai desamparar você no meio dessa tribulação e dessa dor é que ele não desamparou o Senhor Jesus. Você se lembra do Senhor Jesus naquele dia no Getsemani, sentindo, amado irmão, o peso da ira de Deus, o resfolegar da ira do Deus eterno, a opressão do maligno contra ele. Ele, amado irmão, ora e transpira grandes gotas de sangue e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, entretanto, que se faça a tua vontade, não a minha. Seus amigos o abandonaram, o desampararam, não oram com ele e ele está em grande angústia e sofrimento e ele ora, volta, seus amigos estão dormindo, ora de novo, vai chamar seus amigos, eles não podem orar com ele, estão atordoados, ele está só, abandonado, amados amigos e irmãos, mas ele ora a Deus para que o fortaleça e Deus manda anjos do céu para o consolarem enquanto ele clama, amados amigos e irmãos e depois, quando o traidor se aproxima, você vê o senhor Jesus se levantar em grande convicção quando diz, levantai-vos e vamos-nos, eis que o traidor se aproxima. E a partir dali, Jesus se levanta fortalecido para enfrentar a cruz e não titubeia mais. Até quando abre os braços e grita, Eli, Eli, Lamar Sabatani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele entrega a sua vida na cruz do Calvário por amor de você e por amor de mim. Se o Pai reavivou Jesus, Ele pode reavivar você. Talvez você chegou aqui abatido até o pó, talvez você está deprimido, talvez você está desiludido, talvez você atua hoje da seguinte maneira, eu não consigo confiar mais em ninguém. Eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Eu vou viver uma nova perspectiva na minha vida, mas eu não vou abrir o coração para mais ninguém. Todos te desampararam. Eu quero lhe dizer hoje que Deus, pelo poder da sua palavra, manda falar-te que se você crer no Senhor Jesus, Ele vai renovar a sua esperança. Ele vai ressuscitar o seu coração. Ele vai te renovar na presença do Senhor. Então, creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que manda Ezequiel pregar e ressuscita mortos. Ele é o Deus que restaura a sua vida. Se você anda desanimado, triste, desolado, nessa noite, diga, como Davi disse aqui, Senhor, refaz a minha vida. E Deus é o Deus das segundas oportunidades. Deus é o Deus que reaviva a tua vida. Deus é o Deus que te dá a bênção de começar de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Mas olha para esse texto maravilhoso, irmãos, nesta noite. A palavra do Senhor nos diz que o Deus que não nos desampara, além de ser o Deus que nos reaviva, é o Deus que nos protege. O Deus que não nos desampara, é o Deus que nos protege. Vamos ler, irmãos, o versículo 7 inteiro. Eu lerei uma vez, vocês lerão seguindo a vez. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Vocês, irmãos. segunda coisa que o salmista diz que Deus faz aqui é estender a mão. Mas não estende a mão no sentido de doação, mas estende a mão para refrear a oposição contra o seu servo. O texto diz que ele estende a mão contra a ira. A expressão ira aqui, irmãos, sair, significa literalmente o resfolegar das narinas. É como quando alguém fica irado e lá no interior de Minas a gente dizia fulano está botando fogo pelas ventas. Era assim que a gente falava lá. É assim, o seu inimigo está irado contra você, mas Deus, porque te ama, vem, além de te restaurar a vida, estende a mão contra a ira dos seus inimigos e à direita de Deus, que significa que é a mão com a qual ele nos sustenta e nos dirige com a sua destra e ele nos salva. Amados irmãos, quem nos protege é o Senhor. E nós devemos confiar, amados irmãos, que nunca nada nos sucede, amados irmãos, sem que Deus esteja no controle de todas as coisas. O Senhor diz lá no Salmo 121, por meio da boca do salmista, o Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua alma, diz o versículo 7. O versículo 8 diz que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém! O Salmo 34 diz, irmãos, que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Se você está sofrendo grande oposição, meu irmão, não se desespere. Jesus também sofreu grande oposição por ser fiel a Deus. E quem está acampado ao seu redor, amado amigo, irmão, é o próprio Senhor. Nós precisamos, amados irmãos, aprender a deixar Deus nos defender. Esse é um grande desafio. Alguns anos atrás eu li um livro precioso do grande autor cristão do início do século XX, A.W. Tozer, pregador americano famosíssimo, amados irmãos, da Aliança Cristã e Missionária. no seu livro cinco votos para obter poder espiritual. O segundo voto que Tozer nos apresenta é não se defenda. E, amados irmãos, muitas vezes nós prontamente nos defendemos e quando nos defendemos estragamos todas as coisas. Mas há momentos nos quais, irmãos, nós temos que parar e deixar Deus nos defender. Porque o Senhor diz minha vingança, minha ira. Eu sou o Senhor. Irmãos, todas as vezes na minha vida, estou dando testemunho para vocês, que eu parei, mesmo que tenha uma personalidade forte. Eu falei, Senhor, agora com o Senhor. Quero ver o que o Senhor vai fazer. Deus se levantou de maneira maravilhosa e se exaltou na minha vida e no meu ministério. Deus é o Deus que nos defende, irmãos. Você tem confiado que o Senhor te defende? Você tem confiado, irmão, que tudo que está acontecendo com você hoje, Mateus, um pouquinho mais de retorno, filho. Estou ouvindo nada aqui. Obrigado. Você tem confiado, irmão, que tudo que está acontecendo com você hoje é exatamente o melhor que poderia acontecer? o salmo que eu citei, ele diz que o Senhor é quem te guarda, te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Deus promete guardar a tua alma. Se você crê em Jesus, o Senhor promete livrar a tua alma do inferno. Mas não só no céu, Ele guarda a tua saída e a tua entrada aqui hoje, cada passo da sua vida. se você crê em Jesus, se você se arrepende diante dEle, se você se humilha na sua presença, o Senhor diz, minha velha, eu retribuirei. Deixe o Senhor te defender, meu irmão. Confie em Deus. De manhã, eu citei, fico maravilhado, amado irmão, com a vida do rei da vida. Davi, aquele jovem abençoado, ungido para ser rei, Deus usou, amado irmão, para matar o gigante, ele sempre defendeu Saúl, mas Saúl, com inveja e ira, toma a sua lança, atira contra Davi, depois se reconcilia com ele, depois, amado irmão, Saúl arma um estratagema, eu não sei se você lembra, para que Davi morra pelas mãos dos filisteus, ele diz, vou te dar a minha filha mais nova, mas você precisa trazer aqui 100 prepúcios de filisteus, todo mundo sabe o que é prepúcio, para não precisar explicar, levante a mão, quem sabe, levante a mão, vou explicar, se você não levantar a mão, tá bom, você sabe, tá bom, então, aí, de repente, Davi vai lá para a guerra contra os filisteus, irmãos, e Davi mata 200 filisteus, e aí Davi abre a sacolinha, um, dois, três, quatro, cinco, 200 prepúcios, irmão, 200, mas o rei se levanta e quer matar Davi, Davi agora começa a andar no deserto, nas cavernas, e vive, irmãos, isolado, fica sozinho, todos os endividados, amados irmãos, todos os revoltados, todos os entristecidos, se reúnem com ele, ele treina primeiro 400 homens, depois mais 200, ele se torna líder de uma grande guerrilha, e Saúl persegue, irmãos, e certa feita, ele está escondido na caverna, e Saúl, o rei, entrou para satisfazer suas próprias necessidades, e os homens de Davi, seus generais, Joab, seu sobrinho, Avisai, estão ali, vai lá, mata, Deus entregou o cara na sua mão, mata, mata, Davi pegou a espada e cortou um pedaço da capa dele, irmãos, e quando ele desceu, lá fora, rei meu senhor, aqui, um pedaço da tua capa, e aí ele falou assim, eu não tenho nada contra o rei, e o rei disse, eu peguei contra ti, Davi, irmãos, nós temos que entender, que quem nos defende é o senhor, que a nossa melhor defesa é o senhor, que nós não precisamos sair advogando, a nossa justiça, no tribunal do coração dos homens, porque quem nos conhece é Deus, quem nos defende é o senhor, aleluia, meu irmão, então confie no senhor, Deus não desampara você, talvez você está vivendo um momento de angústia, talvez você experimentou um momento de traição, talvez você tenha vivido um momento de esquecimento, mas o senhor é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tua tribulação, por isso que Lutero, irmão, quando estava fugido no castelo de Waterburgo, o amado irmão, traduzindo o novo testamento, olhou para aquelas muralhas, no momento em que era perseguido nos dias da reforma, e compôs aquele hino lindo que diz, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo o transeagudo, com fura pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, mais forte é o Deus fiel, triunfa na batalha, louvado seja o nome do senhor, Deus, Deus Jesus por você, se você está passando por tribulação e angústia, ele não perdeu o controle, confie que o senhor te protege, não se desespere, Deus não te desampara, louvado seja Deus, porque ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o senhor me acolherá, o Deus que não nos desampara, diz o texto, além de ser o Deus que nos reaviva, e o Deus que nos protege, é o Deus que nos abençoa, o Deus que não nos desampara, além de ser o Deus que nos reaviva, e além de ser o Deus que nos protege, é o Deus que nos abençoa, versículo 8, vamos ler até a palavra termo, amado irmão, eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez, o que a mim me conserme, o senhor levará a bom terra, louvado seja Deus, lê para mim essa expressão, já parou para pensar, que expressão maravilhosa, essa é uma das expressões bonitas, que eu gosto na Bíblia, Davi está falando, no que diz respeito a mim, é bênção, é bênção, Deus está comigo, Davi crê no senhor irmão, ele sabe amado irmão, que ele é bem-aventurado, no salmo 128, o salmista já disse, bem-aventurado o homem que teme o senhor, e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo dirá bem, ai irmão, louvado seja o nome do senhor, o senhor amado irmão, nos abençoa, o Deus que não nos desampara, é o Deus que nos abençoa, Davi diz aqui, no que a mim me concerne, no que diz respeito a minha vida, no que diz respeito ao meu existir nessa terra, em tudo que se relaciona comigo, como servo de Deus, o senhor levará a bom tempo, Deus vai abençoar tudo que eu fizer para a glória dele, amado irmão, esse salmista, é o mesmo que conhece aquele belo salmo primeiro, que diz, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos que zomam, dos que atacam, dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do senhor, na sua lei ele medita, rumina, põe na mente, no coração, que ora, de manhã, de tarde, de noite, decora o versículo, memoriza, lê, explica, aplica, amado irmão, ele será como uma árvore plantada junto ao corrente das águas, e no devido tempo ele vai frutificar, e no deserto, amado irmão, só folha não murcha, não quer dar cedo, o texto diz que tudo que ele faz tem a bênção de Deus, é gostoso, irmão, ver que apesar de toda a nossa miséria, tudo que a gente faz está com a bênção de Deus, hoje de manhã preguei sobre José, muita gente estava aqui, sou perdão, e a Bíblia diz que José é um moço perseguido, mas não é um moço rancoroso, e tudo que ele faz, irmão, Deus é com ele, Deus abençoa José na casa de Potifar, Deus abençoa José na tragédia da prisão, Deus abençoa José, amado irmão, quando se torna governador, tudo que aquele moço faz, onde ele bota a mão, a bênção de Deus se manifesta, e é assim, irmão, com aquele que caminha com o senhor, se você andar com Deus, se você amar Deus sobre todas as coisas, se você amar do irmão, temer o pecado, se você quiser viver uma vida digna na presença do senhor, eu quero lhe dizer que você vai ver a bênção do senhor, em tudo que você fizer, então Wesley dizia muito bem, dá-me 100 homens, que não amem a ninguém mais do que a Deus, não temam a nada mais do que o pecado, com eles eu mudarei a mão, você ama o senhor? você teme o senhor? você tem andado em fidelidade para com o senhor? você pode dizer pela graça mediante a fé, que tudo no que diz respeito a sua vida, é bênção, irmão, você tem que saber disso, Romanos 12,2 diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas seremos transformados pela renovação da nossa mente, pela maneira como pensamos, quando pensarmos de acordo com a palavra de Deus, e quando você pensar de acordo com o que a palavra de Deus ensina, a Bíblia diz que você vai experimentar que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável, você vai viver um momento de luta, como nosso irmão Edson está vivendo ali, lutando, vai ter um transplante em nome de Jesus, nossa irmã Lenita também lutando contra o câncer, você vai viver dias difíceis, mas você vai saber que tudo o que acontece na sua vida está no controle da mão de Deus, e tudo o que Deus faz é exatamente o melhor que poderia acontecer, e aí você vai saber, eu sou abençoado, e onde eu for, a bênção de Deus vai se manifestar, louvado seja o nome de Jesus, amém? Ô meu irmão, Deus está contigo, esse salmista sabe isso, sabe por quê? Porque Deus botou na boca do antigo sacerdote, lá no antigo testamento, aquela bênção que você repetiu aqui, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e de ti tenha misericórdia, eu já estou te abençoando, o Senhor levante sobre ti o teu rosto, e te dê a paz, desde agora e para sempre, louvado seja Deus, Deus que não nos desampara, amado irmão, é o Deus que nos reaviva, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos abençoa, louvado seja o nome do Senhor, você está consciente de tudo isso na sua vida? você conhece o seu Deus? meu irmão, muitas vezes, Deus permite, que nós nos frustremos, com todas as pessoas que amamos, para que nós entendamos, que só o Senhor é digno da nossa adoração, muitas vezes, Deus nos permite frustrarmos-nos, com os nossos mestres, com todos aqueles que nós admiramos, sabe por quê? para que nós entendamos, que quem nos ama de verdade, é o Senhor, que quem deu seu filho na cruz por nós, foi Deus o Pai, que quem não nos desampara, e quem vai nos carregar no colo, é o Senhor, ai irmãos, há momentos maravilhosos da nossa vida, em que muitas pessoas estão ao nosso redor, na hora do aplauso, mas na hora da vaia, só fica do seu lado, aquele que te ama de verdade, e o Senhor está com o Senhor, na hora do aplauso, na hora da vaia, Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei, amém, louvado seja Deus, ainda que meu Pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, o Deus que não nos desampara, é o Deus que nos reaviva, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos abençoa, mas é o Deus que tem misericórdia, o Deus que não nos desampara, é o Deus que tem misericórdia, versículo 8, eu lerei uma vez, a igreja lerá, segunda vez, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, o Senhor dura para sempre, não desampares, as obras das tuas mãos, vocês irmãos, a tua misericórdia, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, o Senhor dura para sempre, não desampares, a tua misericórdia, o Senhor dura para sempre, Deus amado irmão, tem uma aliança conosco, e se nós crermos em Jesus, amado irmão, Deus terá sempre misericórdia de nós, essa palavra amado irmão, no hebraico, para misericórdia, significa bondade, significa fidelidade, significa generosidade, irmão, a ideia da palavra sim, é a ideia teológica, de que Deus não vai nos dar, aquilo que nós merecemos, amados amigos e irmãos, por causa de nossos pecados, de nossas traições, de nossos enganos, de nossas mentiras, nós merecemos a ira do Deus eterno, mas quando nós cremos, que Jesus Cristo é o filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que morreu na cruz, para apagar os nossos pecados, é como irmão, se o Deus eterno, viesse, como um grande guerreiro, eu já contei isso aqui, com sua lança, pronto para nos atingir, e de repente, o seu filho, entra no meio, e na cruz do calvário, recebe o que eu, e você, o que nós, merecíamos, sofrer no inferno, a lança da ira de Deus, feriu o Senhor Jesus, para que eu e você, recebêssemos, a misericórdia de Javé, o Deus da aliança, e a misericórdia do Senhor, amado irmão, para com aqueles que o temem, dura para sempre, Jeremias, diante de uma cidade destruída, irmãos, onde mães comeram seus filhos, por falta de comida, no cerco da Babilônia, em Jerusalém, momento de grande depressão, escreve um livro, de choro e de lágrimas, mas no meio do livro, em Lamentações 3,22, ele diz, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não tem fim, renovam-se a cada manhã, Deus é misericordioso, Deus é o Deus, das segundas, terceiras e quartas oportunidades, o rei Manassés, amados irmãos, construiu altares, em toda Jerusalém, matou seus filhos, amados irmãos, oferecendo a Moloque, no vale do filho de Nó, mas na terra do seu cativeiro, o Senhor o confrontou, e ele se arrependeu, voltou para Jerusalém, tentou tirar os altares, e muito se arrependeu, e Deus o converteu, e Deus o salvou, não existe pecador tão sujo, que o Senhor não possa perdoar, e a única coisa, que o Senhor requer de você, nessa noite, é um arrependimento sincero, é a confissão de pecados, para que a misericórdia do Senhor, se derrame sobre a sua vida, e se derrame sobre a sua vida, meu querido amigo e irmão, para sempre, um dos salmos que eu mais gosto, é o salmo 136, você pode virar a página aí atrás, se quiser ver, eu vou citar os versículos de 1 a 3, diz assim, rendem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia, dura para sempre, rendem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia, dura para sempre, vamos ler o 3, rendem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia, dura para sempre, aleluia, amados irmãos, e todos os versículos, até o final, os 26 dirão, que a misericórdia do Senhor, dura para sempre, 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 Deus, amado irmão, é misericordioso, talvez você foi enxotado de casa, talvez as pessoas já não queiram mais o seu convívio, mas o Senhor deu Jesus na cruz por você, amado irmão, um dos versículos que eu mais amo na escritora, é aquele versículo maravilhoso, de Lucas 15 e 20, você lembra do pródigo que vem longe, demacrado, estiolado, a pele já está mostrando os ossos, o pecado lhe tem surrado, ele está execrado, deprimido, acabado, amado irmão, amassado, ele vem, cabisbaixo, destruído, mas a Bíblia diz que, vinha ele ainda, quando o seu pai, compadecido dele, correu em sua direção, e o abraçou, e o beijou, e o perdoou, se você, meu irmão, está como pródigo, nessa noite, eu quero lhe dizer, que o pai mandou o filho na cruz por você, veja, você veio lá de longe, ele vem correndo ao seu encontro, prepare-se, receba o abraço, da graça, receba o beijo do céu, Jesus morreu na cruz para te salvar, louvado seja Deus, toda glória, seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, o Deus que não nos desampara, é o Deus misericórdia hoje, mas misericórdia não é motivo, amado irmão, para que nós pequenos, se nós entendemos, o tamanho da misericórdia, que recebemos, nós agora, deixaremos de viver para nós, e viveremos para aquele, que deu sua vida, na cruz do Calvário, em nosso lugar, você foi desamparado, você foi abandonado, você foi traído, alguém que você confiou, fez algo inimaginável, alguém com quem você externava os segredos do seu coração, te traiu publicamente, alguém com quem você dividia a própria cama, e o seu próprio corpo, violou, essa união santa, eu quero lhe dizer, é ele que seu pai e sua mãe te desamparam, o Senhor te acolherá, alguém que você confiou, abusou de você na infância, você foi violado sexualmente, ou violada, eu quero lhe dizer, o Senhor sabe de tudo que você viveu, e ele te ama, e o filho dele foi cuspido em seu lugar, e você não é podre, e não é sujo, se você crer em Jesus, você foi lavado, foi perdoado, você é restaurado, você é nova criatura, o que aconteceu com você, não determina a sua identidade, não determina o rumo da sua existência, o que determina a sua identidade, e o rumo da sua existência, é o que Deus fez por você, através de Jesus, na cruz, Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo novos, ainda, pecadores, Deus não te desampara, Deus, Deus Jesus por você, Deus amado irmão, vai cuidar de você, até o final, ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, Paulo já disse em Romanos 8,32 também, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará, graciosamente, com ele, todas as coisas, é por isso que Davi diz, amado irmão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, até no dia da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, e o teu casado, me consolam, louvamos seja Deus, então ouça Jesus dizer, vem a mim você, que está cansado, e sobrecarregado, e eu te aliviarei, venha, venha, o senhor está de braços abertos, corra, para os braços, do pai, vamos orar o senhor, você ouviu essa mensagem, meu irmão, tem, muitas vezes, se sentindo desamparado, traído, enganado, o senhor mandou dizer, que ele te reaviva, que ele te protege, louvado seja Deus, que ele te abençoa, que ele, amado amigo, irmão, que ele, que ele, que ele, que ele, que ele, o senhor, eu creio que tu não me desamparas, e me entrega totalmente em tuas mãos, eu convido você a se colocar de pé, nós vamos cantar, o cântico, o quão grande é meu Deus, esse Deus que não nos desampara, e eu quero convidar você, sair do seu lugar e vir aqui a frente, nós vamos orar por você nessa hora, você ouviu essa mensagem, disso, eu quero... Obrigado.